Oi gente, tudo bom? Vou aproveitar que o Romulo tá no cochilinho aqui e vou falar com vocês sobre os óleos essenciais que eu postei que eu tava utilizando com ele essa semana e eu recebi bastante pergunta, né? Bastante interação dizendo assim, ai, é pra resfriado, tem óleo essencial, como que funciona isso? Coloca no nebulizador, coloca no umidificador, como que usa? Então, eu vou explicar aqui pra vocês o que que aconteceu essa semana. O Romulo, ele tava com o narizinho escorrendo, bastante congestionado, e ele não sabe assoar o nariz, e então ele fica muito irritado, né? Não consegue dormir direito, não consegue mamar direito, não consegue beber água direito, então assim, é uma coisa bem desconfortável. E aí a gente tenta fazer de tudo pra melhorar esse desconforto dele. E essa semana a gente recebeu reposição de estoque de alguns óleos essenciais lá na Sempre Viva, né? A gente trabalha com alguns óleos essenciais, e na mesma hora eu pensei, nossa, eu posso utilizar algum óleo essencial também, né? Pra aliviar os desconfortos do Romulo. É uma terapêutica fácil, né? De utilizar com criança, porque a gente coloca só no ambiente, ele respira e já tá tendo os benefícios, né? Só que eu não sou especialista em óleos essenciais. Então, pela descrição, pelo pouco de conhecimento que eu tinha, separei os óleos essenciais, tava aqui no Instagram, e vi a Renata, do meu parto humanizado, que foi a minha doula também, né? Falando da turma que ela tá abrindo nova, de preparação pro parto, tudo, e aí eu lembrei, eu disse, gente, a Renata sim, é especialista em óleos essenciais, vou pedir socorro pra ela, ver o que ela acha, né? Mandei mensagem pra ela na mesma hora, Renata, falei o que tava acontecendo com o Romulo, o que ela achava, aí ela perguntou a idade que ele tava, tudo direitinho, e me respondeu. E aí, gente, veio a surpresa. Os óleos essenciais que eu tinha escolhido para o Romulo não são indicados para crianças menores de 3 anos, né? Olha só, um deles tinha mentol, e o mentol não é indicado para crianças menores de 3 anos, por conta que eles têm um sistema respiratório muito imaturo ainda, né? E aí, dependendo da concentração de mentol, pode acontecer espasmos, e ao invés de melhorar a respiração, pode piorar, dificultar ainda mais, né? Então, fico alerta para as mamães com a utilização de produtos que têm um mentol na sua fórmula com crianças menores de 3 anos. Olha quem acordou por aqui do cochilo. Vou terminar de mostrar o que eu utilizei com o Romulo, então. O de lavanda, né? O óleo essencial de lavanda eu sempre utilizo. E dessa vez, eu acrescentei o tea tree, que é o de melaleuca, né? O de lavanda eu pinguei, né? Algumas gotinhas no ofurô, no banho. E o tea tree eu utilizei no difusor, né? De cerâmica que a gente tem... Deixa eu mostrar. Que a gente tem lá na farmácia. Aqui, pronto, 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 pronto. Que a gente tem lá na farmácia. E então eu pingo o óleo essencial, a gente tem esse difusor de cerâmica lá na farmácia. A gente coloca um pouquinho de água e pinga algumas gotinhas do óleo essencial, liga na tomada, ele aquece, né? Uma temperatura estável pra não dar e nem evaporar muito rápido o óleo essencial. E aí a gente liga no ambiente. E foi isso que a gente utilizou, né, Romulo? E a gente utilizou também a prata coloidal, que a gente tem lá na farmácia. Se vocês quiserem, depois eu falo sobre a prata coloidal também, que é um antibiótico natural, vamos dizer assim. Pode ser utilizado pra adultos e crianças, pra fazer a nebulização com a prata e pra tomar também. E a prata é excelente, é muito boa mesmo. E é isso, gente. Tchau. Dá tchau, Romulo. Tchau. Tchau, mano.